Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos ler e comentar o item 217 de O Livro dos Médiuns ainda naquela sequência de leitura desse capítulo que é o que nós temos feito desde o começo nós temos vários vídeos a respeito desse capítulo e o vídeo de hoje é a respeito do item 217 mas antes daquele lembrete, não deixe de se inscrever no canal caso você goste caso você tenha interesse, caso você ache útil aos seus estudos e também não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que podem se interessar por esses assuntos que são colocados aqui no canal Mesa Girante o item 217 nos fala o seguinte uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela e aí o Allan Kardec vai falar de um aspecto que nós comentamos no vídeo anterior dessa sequência o contentamento que daí advenha a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar nós falamos sobre isso aqui o indivíduo desenvolve a faculdade mediúnica ele se surpreende com aquilo que ele obtém e a partir disso muitas vezes se entusiasma, se empolga e a empolgação de uma maneira geral não é interessante na prática da mediunidade é preciso muito comedimento nesse exercício muita moderação e claro, prudência devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfação de vã curiosidade convém portanto que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora correm o risco de serem enganados por espíritos mistificadores bom é que, para evitarem esse mal adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos se disporão melhor a prestar esse auxílio então a orientação de Allan Kardec é para que se escolha dia e horário para essa prática como uma maneira do médium se disciplinar como uma maneira do médium se organizar nesse sentido dentro dessa lógica de organização isso vale também para os espíritos que sabendo de antemão quando a oportunidade será dada para que as comunicações ocorram também se organizarão em razão disso e isso vale especialmente para a prática das evocações essa escolha pelo dia e um horário determinados também favorece o recolhimento partindo do princípio de que se você se organiza para aquilo se subentende que naquele momento você vai estar com foco total apenas naquela prática sem distrações ou interrupções que possam atrapalhar ou seja, dentro de uma organização você terá como se preparar melhor para aquele momento e assim também obter um maior recolhimento que é fundamental para a prática da mediunidade como nós já colocamos aqui várias vezes o recolhimento é um termo técnico que Allan Kardec utiliza e é um aspecto fundamental para o exercício da mediunidade o Kardec apresenta essa opção como sendo interessante a fim de que o médium em cima dessa organização ao qual ele se aplica ele possa com isso evitar essa ansiedade de querer escrever o tempo inteiro a orientação de Allan Kardec aqui é a fim de que o médium se contenha de maneira que não se deixe entusiasmar, se empolgar porque nós já vimos que o entusiasmo e a empolgação não são interessantes para a prática da mediunidade a orientação de Allan Kardec é a fim de que o médium se discipline e restrinja esse exercício no tempo justamente escolhendo um dia e um horário para não praticar isso o tempo todo então vejam que a restrição do Allan Kardec aqui para que a coisa não degenere em nenhum abuso é uma restrição no tempo não é uma restrição no espaço nós não vamos encontrar na obra de Allan Kardec nenhuma orientação nesse sentido de que a mediunidade só deve ser praticada por exemplo, em um centro espírita a mediunidade pode ser praticada onde quer que o médium reúna as condições necessárias para que ela seja praticada uma vez reunidas essas condições e o médium obtenha um bom recolhimento e garantida uma boa assistência o local pouco importa essa ideia de que a mediunidade só pode ser praticada no centro espírita é uma ideia que vai muito em cima de uma noção de sagrada e profano então, se é praticada no centro espírita por ser no centro espírita tem-se a ideia do sagrado de maneira que a mediunidade que não seja praticada no centro espírita de certa forma é uma mediunidade que está exposta a perigos a desvantagens a problemas e portanto cria-se aí uma associação com o profano Allan Kardec jamais elaborou nenhum tipo de ideia nesse sentido bom, então era isso que nós tínhamos para colocar sobre esse item não deixe de se inscrever no canal caso você tenha gostado desse vídeo não deixe de compartilhar também até uma próxima oportunidade valeu